Oi, meus maravilhosos e meus maravilhosos! Eu sou a Lau Teixeira e tô aqui em mais um Decor Feito à Mão em parceria com o Uria Carneiro e com a Fius Pinguim. Esse projeto maravilhoso que dessa vez tem uma edição especial, que é a edição Baby voltado para a decoração de quartos de bebê e quarto infantil também, né? A gente vai ter uma temporada incrível aí com essa edição especial Baby. O Decor Feito à Mão, se você não conhece, tem já mais de 30 peças gratuitas disponíveis para vocês no blog da Fius Pinguim, onde eu e o Uria Carneiro criamos peças voltadas para a decoração do seu lar. Peças lindíssimas em diferentes técnicas. A gente teve crochê, crochê peruano, crochê tunisiano, macramê e muitas outras técnicas maravilhosas e peças lindíssimas para vocês aprenderem com material de super qualidade gratuito para vocês. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar a receita que eu vou ensinar hoje, né? Que é a receita dessas duas almofadas. Tem a receita em PDF maravilhosa, super detalhadinha para vocês. Também vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar a receita do Uria, que é um painel lindíssimo, super fofo de leãozinho para quarto de bebê ou quarto infantil. A gente também conta no Decor Feito à Mão com receitinhas culinárias deliciosas e super caprichadas e uma playlist muito gostosinha de ouvir. Então é um projeto super completo, como eu disse, com mais de 30 peças aí disponíveis gratuitamente para você baixar e adquirir esse conteúdo lá no blog da Fios Pinguim. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhas, né? Que são duas peças esse mês. Eu usei o fio Bela Arte para tecer essas duas almofadas, que é um fio 100% algodão mercerizado. Então vai dar aí uma ótima durabilidade para a sua peça, para a almofada, principalmente que a gente precisa lavar, né? Porque dá uma sujadinha. Então esse fio vai garantir essa durabilidade. Nesse novelinho aqui de 100 gramas, ele vem 170 metros e o tex dele é de 590. É um fio muito bonito de algodão, que deixou nossas almofadas super especiais. Agora eu vou mostrar aqui as duas almofadas para vocês, ó. Essa aqui é a almofada que eu chamei de almofada rendada, porque ela tem esse desenho, né? É mais rendadinho nela. É uma almofada quadradinha de 40 por 40, tá? Muito lindinha. E essa aqui é a almofada que eu apelidei de Lisa, porque ela é feita em pontos básicos, né? Em ponto alto e ponto baixo, mas tem esse colorido super especial também. Ela é retangular, então ela é 40 centímetros de largura por 24 centímetros de altura. Então é esse duozinho, essa duplinha de almofada super fofa, para decorar o quarto do seu pequeno ou da sua pequena, né? Aqui no meu caso é decorar o quarto do Joaquim. Então é um material realmente super especial, muito detalhada a videoaula. E qualquer dúvida também me coloco à disposição para tirar qualquer possível dúvida. Espero que vocês gostem da videoaula e bora aprender essas duas almofadas lindíssimas. Vou começar aqui nossa videoaula falando dos materiais que a gente vai utilizar. Vou começar falando do fio, tá? Aqui para tecer nossas duas almofadas, eu vou usar o fio Bela Arte da Fios Pinguim. É um fio 100% algodão mercerizado, vem nesse novelinho de 100 gramas. E aqui o tex dele é de 590 e vem em 170 metros, tá? Na receita escrita, né, que você consegue baixar gratuitamente em PDF, que se você estiver me assistindo pelo YouTube, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Para você baixar sua receita. Lá vai estar o código das cores certinho, o nome das cores e a quantidade que a gente vai usar, tá bom? A gente vai usar quatro cores para tecer nossa almofada do fio Bela Arte. Vou precisar também de agulha de crochê 4mm, agulha de tapeceiro para acabamento, tesoura também para acabamento e marcador de pontos, se você tiver dificuldade de encontrar as correntinhas laterais. Agora eu vou explicar aqui a montagem da nossa almofada rendada. A gente vai começar a videoaula por ela, tá? A videoaula, eu vou ensinar, nessa videoaula eu vou ensinar as duas almofadas, mas vamos começar tecendo aqui essa rendada, né, que é a almofada maior e tem esse trabalho mais rendadinho no crochê. Então, eu vou explicar a lógica dela, que vai ser basicamente a lógica da outra almofada também, tá? Então, a gente vai trabalhar em partes, né, a gente vai ter três partes da nossa almofada. A primeira parte é essa parte maior, que é a parte da frente, né, esse quadrado inteiro maior. Aí, virando a nossa almofada, a segunda parte eu vou ter esse quadrado menor, ó, que começa aqui, né, até aqui. E a minha terceira parte, vou desabotuar aqui minha capa para mostrar para vocês. A minha terceira parte da almofada é essa partezinha mais estreita, que vem aqui em cima, ó, servindo para o fechamento da nossa almofada, tá? Então, eu vou explicar aqui a lógica para vocês. Elas vão ser trabalhadas no mesmo padrão de pontos, tá? Mesma coisa, o mesmo ponto, que vai mudar o número de carreiras. Então, essa primeira parte aqui vai estar bem descrita lá na receita escrita também, tá? Mas essa primeira parte aqui, ela tem 32 carreiras, tá? Então, você vai crescer ela por 32 carreiras. A segunda parte, que é essa aqui, ela vai ter 29 carreiras até aqui. E a terceira e última parte, ela vai ter só 5 carreiras, tá? Então, você sempre vai seguir lá na receita da primeira, a 29 carreira, da primeira carreira, a quinta carreira. E aqui, da primeira carreira, a 32ª carreira, tá? Mas a construção, a quantidade de pontos por carreira sempre vai ser a mesma. Outro detalhe para falar antes da gente começar a nossa almofada, é que cada cor tem um padrão de pontos diferente, tá? Então, aqui eu tenho o meu padrão de pontos nessa cor lilás, né? Aí, uma carreira de ponto baixo. O padrão de pontos na cor laranja, uma carreira de ponto baixo. Um padrão de pontos na cor azul, uma carreira de ponto baixo. Aí, eu volto a repetir o padrão de pontos da cor lilás. Então, cada cor, ela vai ter um padrão de ponto diferente, que vai mudar, tá? De acordo com a cor. E se repetindo durante toda a almofada. Depois dessas três partes prontas, a gente vai costurar, né? Que eu vou ensinar lá na frente pra vocês. A gente vai unir essas partes e fazer essa costura aqui na volta, ó. Pra fechar a nossa almofada, tá bem? Então, é basicamente, essa é a construção da nossa almofada, né? As três partes, que são feitas em quantidade de carreira diferente. Mas a quantidade de pontos aqui se mantém a mesma. O que muda é a quantidade de carreira. Depois, a gente vai unir essas três partes, formando assim a nossa capa de almofada. E aí, é só colocar os botões e a capa da sua almofada tá pronta. Agora, eu vou fazer uma amostrinha ensinando vocês esse padrão de pontos aqui, tá? Vou trabalhar uma amostra pra ficar uma videoaula que já tá muito extensa, ficar mais curta. E ensinar esse padrãozinho de ponto pra vocês. E depois, é só reaplicar isso por toda a peça. Vou começar aqui com o nosso padrão de pontos na cor roxa, tá? Lembrando que se você quiser adaptar aí o tamanho da sua almofada, você vai precisar de um número de correntinhas que seja múltiplo de três mais um. Então, aqui eu tô trabalhando com vinte e dois pontos, que vinte e um é múltiplo de três, mais um, vinte e dois. No tamanho da peça original, né, da nossa almofada, que ela ficou quarenta centímetros por quarenta de tamanho, eu trabalhei sessenta e quatro correntinhas. Iniciei tecendo sessenta e quatro correntinhas, né? Sessenta e três é múltiplo de três, mais um, sessenta e quatro. Então, pra peça aí, tamanho original, você vai começar com sessenta e quatro correntinhas. Lembrando que aqui eu só vou fazer uma amostra, tá? Então, tô aqui com as minhas correntinhas, né, que são múltiplos de três mais um, com a minha agulha de crochê número quatro, e vou começar tecendo aqui meu padrão de pontos. Se você tiver dificuldade de encontrar depois essa correntinha pra você entrar e tecer ponto, marca só a última correntinha aqui que você fez, ó. Pega aqui na frente dela, nas duas alcinhas, e põe um marcadorzinho. Agora, eu vou pular quatro correntinhas a partir da minha agulha. Então, uma, duas, uma, duas, três, quatro. E na minha quinta correntinha, eu vou colocar um ponto alto. Pegando nessa alcinha aqui atrás da correntinha, ó. A gente tem as duas alcinhas da frente da correntinha, eu vou pegar atrás. Então, uma, duas, três, quatro. Deixo livre. Na quinta correntinha, eu coloco três pontos altos juntos. Então, um, volto na mesma correntinha, ponho dois, e volto na mesma correntinha, três pontos altos. Fiz um bloquinho aqui de três pontos altos. Agora, eu vou pular duas correntinhas de base, uma, duas, e na terceira, eu coloco três pontos altos juntos novamente. Na mesma correntinha, três pontos altos. De novo, pulo dois pontos de base, né, duas correntinhas, e na próxima, eu faço outro bloquinho de três pontos altos juntos no mesmo ponto. Sempre pegando na alcinha de trás da correntinha, tá? E assim, eu vou fazer por toda a carreira, até sobrar duas correntinhas lá no final. Desci aqui meus bloquinhos de três pontos altos juntos por toda a minha correntinha, sobrou aqui duas correntinhas no final. Então, eu pulo uma correntinha, e na última correntinha, eu faço apenas um ponto alto, tá? Só um ponto alto. Assim como a gente começou lá com um ponto alto, vou explicar aqui, ó. Aqui a gente começou, pulou quatro correntinhas, né, no início. Então, três dessas correntinhas vai contar como um ponto alto, né? Inclusive, eu marquei a terceira aqui, que depois a gente vai colocar ponto dentro. E uma correntinha vai ser o intervalo aqui entre o bloquinho e o nosso ponto alto, que aqui tá sendo substituído pelas correntinhas. Então, aqui no final do mesmo jeito, eu pulo uma correntinha e faço um ponto alto no final. Agora, eu vou pra nossa segunda carreira, que ainda é com a nossa cor lilás, né? Ainda é o padrão da cor lilás. Essa segunda carreira, ela vai se repetir nos outros, nas outras cores também, nos outros, nas outras padrões de cores, tá? Essa segunda carreira, ela sempre vai ser igual. Então, por exemplo, na cor laranja, essa primeira carreirinha da cor vai ser diferente e a segunda vai ser essa mesma carreira, tá? Vocês vão entender mais ali na frente quando eu mudar de cor. Mas essa segunda carreira, ela vai se repetir nas outras cores também. Subo duas correntinhas. Essas duas correntinhas da subida, elas não vão contar como ponto, tá? Isso é uma maneira de deixar o trabalho mais fechadinho na lateral, não ficar buraquinho. Então, eu só faço as duas correntinhas, não conto elas como ponto. Viro o meu trabalho e aqui no primeiro ponto, ó, onde tá minhas correntinhas que eu não conto como ponto, eu faço um ponto alto. Então, é esse ponto alto que conta, tá? Se você quiser, você pode, de novo, pegar um marcador e marcar aqui essa cabeça de ponto alto que você fez. Pra não confundir com a correntinha. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto alto cruzado com uma correntinha entre os pontos altos. Como vai ser isso, ó? Eu vou usar aqui os intervalos entre os bloquinhos de três, ó, e vou entrar aqui, ó, no intervalo da frente desse bloquinho. Fazer um ponto alto aqui, ó, entro aqui abraçando mesmo esse espacinho. Faço um ponto alto, faço um ponto alto, faço uma correntinha e volto nesse espacinho de trás do meu bloquinho de três pontos altos de base, ó. Volto aqui atrás e faço um ponto alto. Vou pro próximo bloquinho. Entro na frente do bloquinho nesse espacinho, faço um ponto alto. Uma correntinha, volto atrás desse bloquinho aqui, ó, e faço um ponto alto. Então, eu faço cruzando o ponto alto nesse bloquinho. Um ponto alto na frente, uma correntinha, volto atrás do bloquinho e faço um ponto alto. Então, isso vai deixando o meu trabalho assim, ó. Vou fazer por toda a carreira até o último bloquinho. Fiz, então, meu ponto alto cruzado por todos os bloquinhos. Chegando aqui no final, eu vou entrar naquela última correntinha que eu deixei lá pra virar o trabalho, que tá meu marcador, né? Tiro o marcador e faço um ponto alto. Assim como a gente começou com um ponto alto, eu termino com um ponto alto, tá? Agora, a gente vai trocar de cor. A gente vai fazer aquela carreirinha na corzinha mais clara, que é em ponto baixo, tá? Então, a gente vai trocar de cor. Vou ensinar pra vocês essa troca de cor. Eu corto aqui meu fio, deixando um pedacinho pra acabamento, tá? E venho aqui, ó, desmancho aqui metade do meu pontinho. Deixo o meu ponto alto aberto aqui com essas duas alcinhas, ó. Sem fechar meu ponto, tá vendo? E aí, eu venho agora com a cor nova, que é essa cor aqui clarinha, e passo aqui por dentro dessas duas alcinhas. Eu fecho meu ponto alto com a cor nova. Deixo um pedacinho pra acabamento, faço uma correntinha que não conta como ponto, tá? Então, viro o meu trabalho e nesse primeiro ponto aqui, eu coloco um ponto baixo. E aí, mais uma vez, se você tiver dificuldade depois de achar esse ponto baixo pra entrar, usa um marcadorzinho pra marcar, tá? E sigo só fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Até o final. Um ponto baixo pra cada ponto de base e somente isso. Inclusive, nas correntinhas de intervalo. Tô chegando aqui no final da minha terceira carreira, que é essa aqui em ponto baixo, com a corzinha mais clara. E agora, eu vou mudar de cor pra cor laranja também, tá? Aí, vou ensinar o padrão da cor laranja, né? Então, da mesma forma que a gente mudou de cor aqui pra cor mais clarinha, né? A gente vai deixar o ponto baixo aberto, ó, com as duas alcinhas assim na minha agulha, sem fechar o ponto baixo. Aí, eu posso cortar meu fio, deixando um tiquinho pra acabamento. Pego já a minha cor nova, que é a cor laranja. E fecho o meu ponto baixo com a cor laranja, ó. Puxo ela aqui por dentro, ó. Fechei. Agora, eu vou subir na minha quarta carreira, começando o padrão da cor laranja. Duas correntinhas que não contam como ponto, elas só vão servir pra subir carreira. Vira o meu trabalho. Aqui no primeiro ponto, ó, eu coloco um ponto alto, que é esse ponto alto que vai contar, tá? Agora aqui, pra começar o meu padrão da cor laranja, eu vou fazer uma correntinha. E aí, nos próximos três pontos de base, eu vou fazer três pontos altos pela metade, que é assim, ó. Dou a voltinha na minha agulha, entro no ponto, trago, fico com três alcinhas. Laço só duas, ó. Então, eu fiz o meu ponto alto pela metade. As duas perninhas, as duas alcinhas dele estão aqui abertas ainda na minha agulha, tá? Vou pro próximo ponto, entro, dou uma laçadinha na agulha, né? Como se eu fosse fazer um ponto alto. Entro, trago o fio e fecho só duas alcinhas. Fiquei com dois pontos altos pela metade. E vou ir pro meu terceiro ponto alto pela metade. Fiquei assim. Três pontos altos pela metade. Fecho os três pontos altos juntos. Então, nesse padrão, a gente vai fechar três pontos altos juntos, tá? Faço duas correntinhas. E de novo, eu faço três pontos altos fechados juntos, tá? Um em cada ponto de base. Então, entro, faço um ponto alto pela metade. Dois pontos altos pela metade. E três pontos altos pela metade. Fico aqui com os três pontos na minha agulha. Laço e fecho. Faço duas correntinhas. E repito. Três pontos altos fechados juntos. Vou fazer isso até o final. Até chegar lá no meu último ponto de base. Sempre fazendo duas correntinhas de intervalo aqui. Entre os três pontos altos fechados juntos. Ficou assim a minha quarta carreira. Cheguei aqui no meu último ponto de base. Aqui a gente começou com um ponto alto e uma correntinha, né? Então, aqui da mesma forma, a gente vai fazer apenas uma correntinha. Ao invés de duas, que a gente tava usando entre os bloquinhos aqui. Eu vou fazer uma correntinha só. E um ponto alto aqui no meu último ponto de base. Assim, ficamos, tá? Agora, eu vou fazer aqui a minha uma, duas, três, quatro. A minha quinta carreira com vocês. Que ela vai ser idêntica à minha segunda carreira. Lembra que eu falei que essa segunda carreira, ela vai se repetir na nossa peça, né? O que vai mudar nos padrões de cores é sempre essa primeira carreirinha do padrão, tá? E a segunda carreirinha do padrão sempre vai ser esse ponto cruzado. Então, eu vou repetir aqui a minha segunda carreira. Então, eu faço duas correntinhas, viro o meu trabalho. Essas duas correntinhas não contam como ponto. Faço um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. Agora, eu vou começar a fazer meu ponto alto cruzado, tá? Então, aqui, eu entro aqui na frente desse bloquinho. Nesse espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, volto atrás aqui e faço outro ponto alto. Mais uma vez. Venho na frente do próximo bloquinho, faço um ponto alto. Uma correntinha, volto atrás e faço um ponto alto também. Igual a gente fez na nossa segunda carreira, tá? Então, eu só vou fazendo isso por toda a carreira. Até chegar lá no meu último bloquinho de três pontos altos fechados juntos. E volto pra gente finalizar a nossa carreira. Cheguei aqui no final, fiz o meu último... Meus últimos pontos altos cruzados. E vou entrar aqui no meu último ponto alto e fazer um ponto alto. Aqui eu já vou mudar de cor, porque eu vou fazer de novo a carreira de ponto baixo nessa cor mais clarinha, né? Sempre entre um padrão de cor e outro, a gente vai fazer essa carreira de ponto baixo. Então, já deixo aqui meu ponto alto abertinho, ó. Com as duas alcinhas da minha agulha. Corto, deixando um pedacinho pra acabamento. Volto com a minha cor mais clarinha. E faço minha carreirinha de ponto baixo, ó. Fecho aqui meu ponto alto com a cor nova pra trocar. Faço uma correntinha que não conta como ponto baixo. Viro, e aí faço um ponto baixo pra cada ponto de base. Só isso, ó. Entro na cabeça do ponto e faço um ponto baixo pra cada ponto de base. Inclusive, pra correntinha, né? Que entre os pontos altos, a gente tem as correntinhas, né? Então, faço também dentro das correntinhas. Chegando aqui no final, já vou deixar aqui meu ponto baixo aberto pra gente trocar de cor. Pra cor azul, aí eu vou ensinar o último padrão de ponto. Então, fecho aqui com a minha cor nova. E subo duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Faço aqui no meu primeiro ponto um ponto alto. E agora, eu vou começar a trabalhar padrões de leque. Então, eu pulo aqui uma correntinha, um ponto baixo. Aqui da minha base, né? Um ponto de base, eu pulo. E no próximo, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Volto nesse mesmo ponto de base que eu fiz o ponto alto e faço outro ponto alto. Então, eu fiz um leque com um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pulo dois pontos de base. No próximo, eu faço outro leque com um ponto alto, uma correntinha. Volto no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Pulo dois pontos de base, repito o leque. E vou fazer isso até sobrar dois pontos lá no final da minha carreira. Só vai repetindo esse lequezinho com intervalo de dois pontos de base. Pulo dois, vou no próximo e faço o lequezinho. Finalizei meus leques e sobrou aqui dois pontos no final. Assim como a gente fez um ponto alto e pulou um ponto de base e fez o leque, aqui no final a gente vai pular um ponto de base e fazer um ponto alto no último ponto. Então, ficamos assim. Um ponto alto, pula um ponto de base, faço a sequência de leques com intervalo de dois pontos de base. E no final, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Ficamos assim na nossa, deixa eu contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na nossa sétima carreira. Agora, a gente vai pra nossa oitava. Subo duas correntinhas. E vou repetir essa segunda carreira aqui de novo. Que a gente repetiu ela aqui também na segunda carreira do laranja, né? Então, sempre nas cores, né? Nos padrões de cores, a primeira carreira vai ser diferente. E a segunda carreira do padrão de cor sempre vai ser esse ponto alto cruzado, tá? Que é igual a nossa segunda carreira. Diz a quinta, igual a nossa quinta carreira também. Tá? Então, vamos agora fazer a nossa oitava carreira. Vira, faz um ponto alto nesse primeiro ponto. E eu repito o ponto alto cruzado com uma correntinha, tá? Então, entro aqui na frente desse leque, faço um ponto alto, uma correntinha, volto atrás do leque e faço um ponto alto. Vou pro próximo leque. Na frente, faço um ponto alto, uma correntinha, volto atrás desse lequezinho e faço um ponto alto também. Só vou repetir essa carreira que a gente já fez ela aqui anteriormente, né? Chegando aqui no final, terminei de fazer meus pontos cruzados. No último ponto, faço um ponto alto. Agora sim, terminei meus padrões, né? Então, esses são os padrões. Aqui você vai voltar a repetir os padrões, né? Aqui, mudo de cor novamente, faço uma carreirinha de ponto baixo com a cor mais clara. E vou repetir depois o padrão da cor roxa, tá? Vou fazer esse padrão da cor roxa com vocês, porque como a gente fez ele aqui usando as correntinhas como base, tá? Então, vou fazer ele aqui usando os pontos como base. Então, mais uma vez, faço uma carreira de ponto baixo. Igual a gente fez até agora, tá? E aí, volto pra ensinar a cor roxa usando esses pontos baixos como base. Não muda com a correntinha, vai ser a mesma contagem de ponto, tudo igual. Só que, às vezes, se você for muito iniciante, você não consegue fazer essa diferenciação, né? Nem sei se essa palavra existe. Mas, assim, não vai conseguir desenvolver o trabalho. Então, tem um pouco de dificuldade, talvez, pra fazer essa adaptação. Então, vou fazer aqui mais uma carreira da cor roxa com vocês, só pra gente fortalecer, tá? Essa informação. Cheguei aqui no final da minha nona carreira. Vou cortar aqui o meu fio. Voltar com a minha cor roxa. Fazer mais essa carreirinha com vocês. Troco de cor aqui, né? Subo duas correntinhas. Que não conta como ponto. Viro o meu trabalho e faço um ponto alto aqui nesse primeiro ponto. Agora, vou pular um ponto de base e no próximo fazer três pontos altos. Um no mesmo ponto. Dois. E três. Fiquei com esse bloquinho de três pontos altos. Pulo dois pontos de base. E no próximo, três pontos altos. Novamente, juntos. No mesmo ponto de base. E assim, eu vou seguindo. Até sobrar dois pontos aqui no final da minha carreira. Pulo dois pontos de base. No próximo, três pontos altos juntos. Cheguei aqui no final da minha carreira. Sobrou dois pontos. Pulo um. E no último ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, ficamos assim. Agora, eu vou repetir aquela carreirinha de ponto alto cruzado. Que eu já fiz aqui com vocês. Que elas se repetem sempre na segunda carreira do padrão de cor, né? Faço duas correntinhas, viro, faço um ponto alto aqui. No meu primeiro ponto. E aí, faço o ponto alto cruzado, né? Na frente desse bloquinho, faço um ponto alto. Uma correntinha. Volto aqui atrás do bloquinho, faço um ponto alto. Então, é só seguindo fazendo a segunda carreirinha de ponto alto cruzado. Assim ficou a nossa amostra. Eu vou cortar aqui. Puxar o fio pra fora. E ficou dessa maneira. Aí, eu vou voltar aqui com a nossa capa de almofada. Só pra reforçar, né? Vocês entenderam que cada cor tem um padrão de pontos, né? Se você quiser também fazer a almofada toda de uma cor só. É só continuar seguindo esses padrões que eu ensinei. Ou então, se você gostou mais de um padrão. Quiser fazer ela toda do mesmo padrão. Não tem problema também. Então, você vai seguir essa... Do jeito que eu ensinei nessa amostrinha, né? Essa sequência de ponto, ela vai se repetindo. Então, aqui eu voltei com a cor lilás. Depois eu vou fazer a laranja. Depois azul. Depois a lilás. A laranja e azul. Assim, sucessivamente, tá? Esse quadrado maior, mais uma vez. Ele ficou com 32 carreiras. Então, você vai crescer esse quadrado até 32 carreiras. A segunda parte, né? Que é essa aqui. A gente fez 29 carreiras. Então, você vai repetir o padrão até ter 29 carreiras, tá? E a terceira parte, que é essa menorzinha aqui. Ela ficou apenas com cinco carreirinhas, tá? Então, eu comecei aqui no padrão de cor roxa. Fiz a carreirinha de ponto baixo. E depois finalizei com padrão de cor laranja, tá bom? Então, agora a gente vai... Eu vou ensinar a vocês a carreirinha de acabamento em toda a volta. Que é essa carreira de acabamento na corzinha mais clara em ponto baixo. Que depois vai servir de base pra nossa costura, tá? Então, a gente vai contornar todas essas partes, essas três partes da almofada, em ponto baixo com essa cor mais clarinha. Então, é isso que eu vou ensinar pra vocês agora. Eu deixo pra arrematar esses fiozinhos lá no final. Eu gosto de arrematar tudo junto, tá? Pra ter um trabalho... Fazer esse... Focar, né? Num trabalho só. Então, aqui agora a gente vai fazer a carreira de contorno dessa nossa peça, né? As três partes que você vai fazer pra montar sua almofada arrendada, elas precisam ter esse contorno toda a volta. Pra depois servir de base pra nossa costura da nossa almofada, né? Então, venho aqui com a corzinha mais clarinha. Entro aqui em algum ponto, tá? Aleatório. E trago uma laçada. Faço uma correntinha. Essa correntinha já vai contar como meu primeiro ponto baixo. E sigo fazendo aqui, ó, um ponto baixo pra cada ponto de base. Aqui a gente tá trabalhando, né? Nessa última carreira que a gente fez, na cabeça dos pontos da última carreira que a gente fez, tá? Então, faço um ponto baixo pra cada ponto de base. Até chegar no meu cantinho aqui, ó. No meu último ponto que vai fazer a voltinha. Aqui eu coloco três pontos baixos juntos. Pra fazer justamente essa voltinha. Ficamos assim. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, na lateral dos pontos, né? Então, a gente tava trabalhando na cabeça dos pontos. Agora a gente vai trabalhar nas laterais. Então, aqui. Onde eu tiver carreira de ponto alto, né? Eu vou colocar dois pontos baixos em cada lateral de carreira de ponto alto. Quando eu tiver carreira de ponto baixo, que é esse caso aqui, dessa carreirinha mais clara... Eu vou colocar apenas um ponto alto nessa lateral. E assim eu vou seguindo. Aqui, nessa carreirinha de ponto alto. Essa primeira carreira é de ponto alto, né? Então, aqui eu já tenho os pontos na lateral dessa voltinha. Um dos pontos, né? Vou fazer só mais um ponto aqui do ladinho. Cheguei aqui em outra carreira de ponto alto. Entro aqui na lateral. Tento sempre pegar duas alcinhas pra ficar mais firme, tá? Faço um ponto baixo, vou do ladinho e coloco outro ponto baixo. Que eu tenho um ponto alto aqui, né? Cheguei na lateral de carreira de ponto baixo. Então, entro aqui na lateralzinha e faço só um ponto baixo. Tá? Agora, cheguei na lateral de carreira de ponto alto. Faço dois pontos baixos nessa lateral. Uma. Dois. A próxima também é de ponto alto. Então, faço um. Aí, vou do ladinho. Dois. E vai ficando assim, ó. Cheguei na lateral de carreira de ponto baixo. Faço só um ponto baixo nessa lateral. E assim eu vou fazendo até chegar aqui no meu próximo cantinho, tá? Cheguei aqui na minha voltinha, né? No meu cantinho. E vou fazer aqui três pontos altos também. Pra servir de cantinho, tá? Então, eu entro aqui. E faço três pontos baixos nesse cantinho pra fazer a volta. Agora, eu cheguei aqui nas correntinhas iniciais do nosso trabalho. Então, eu vou entrar pra cada correntinha. E vou colocar um ponto baixo pra cada correntinha. Entro, coloco um ponto baixo dentro de cada correntinha de base. Vai ficando assim, ó. E é só seguindo, contornando, tá? Você vai fazer aqui um ponto baixo em cada correntinha. Até chegar aqui no cantinho, repetir três pontos baixos do cantinho. Vai voltar trabalhando aqui nas laterais de carreira. Vai trabalhar da mesma forma que eu ensinei vocês fazerem desse lado, tá? Chegou aqui em cima no cantinho de novo. Põe três pontos baixos pra dar a voltinha. Até chegar aqui, onde a gente começou. Assim, fazendo toda a volta do nosso quadradinho. Cheguei aqui no final da minha carreira de contorno. Posso cortar o fio. Puxar aqui tudo pra fora. Assim. E com a ajuda da minha agulha de tapeceiro. Colocar esse fiozinho aqui. Eu tenho aqui a minha primeira correntinha que eu fiz. E meu primeiro ponto baixo. Eu entro nessa cabecinha do primeiro ponto baixo. Levo esse fio lá pra trás. Agora, eu volto aqui no último ponto baixo que eu fiz, ó. E entro só na alcinha de trás dele, ó. Levo lá pra trás também. E aí, eu fiz uma falsa cabeça de ponto aqui nessa correntinha inicial. Vou virar aqui atrás. E vou ensinar pra vocês como eu faço o acabamento aqui atrás, tá? Você pode ir fazendo de duplinha. De dois fios em dois fios. Por exemplo, assim. Que tiver pertinho um do outro, tá vendo? Você pode aqui dar dois nozinhos. E aí, com a ajuda da agulha de tapeceiro, você pode colocar aqui na agulha. Caminhar aqui por algumas alcinhas de ponto, ó. Assim. E aí, deixar só um fiozinho aqui na sua agulha. Passa por mais uma alcinha. Opa, esse capolinho que tava curtinho. Eu gosto de dar esse reforço duplo, tá? Dar dois nós. Pra reforçar bastante. Vocês viram que eu dei um aqui. E vou dar um outro aqui. Um. Vou dar mais dois nozinhos. E posso cortar aqui o meu fio. Ficou assim. Tá? Esse acabamento vai ficar pro lado de dentro, tá? Então, não tem problema ficar esses nozinhos. Eu, particularmente, prefiro dar nozinho, que eu sinto mais segurança. Do que só simplesmente passar o fio por dentro das alcinhas e não dar nó, tá? Então, eu prefiro dar esse nozinho. Ficar um pouquinho aparente o nozinho. Porque vai ficar do lado avesso da nossa almofada. Do que não dar o nozinho e depois correr risco de escapulir. Ou então, você pode arrematar um fio por fio, né? Como esse aqui que tá sozinho, ó. Você também vai caminhando aqui por alguns pontinhos. Com a ajuda da agulha de tapeceiro. Aí, você passa. Volta dentro da última alcinha. E dá um nozinho de costura, né? Que você deixa esse ezinho, passa a agulha por dentro e dá um nozinho. Pode cortar. E tá feito. Aí, você vai arrematar todos os fios do seu quadradinho. E ficou assim o nosso quadradinho, ó. Com o contorninho toda volta. E o padrão de pontos. Agora, eu já tô aqui com as minhas três partes da almofada rendada prontas, ó. Mostrar aqui pra vocês detalhadamente, tá? Começar mostrando pelo quadrado maior. Que é esse aqui. Ele já tá até unidinho aqui. Que eu uni com a terceira parte. Que é só essa partezinha de dobra ali. Que fica pra parte de trás, tá? Então, esse aqui é a primeira parte. Que é a nossa parte da frente da almofada, tá? A gente começou aqui com a cor lilás, né? Com o padrão da cor lilás, tá? E aí, foi intercalando o padrão da cor lilás com a carreira de ponto baixo nesse off-white, né? Na cor massa. Depois, fizemos o padrão da cor laranja, né? Que é a cor girimum. E depois, seguimos intercalando a carreira de ponto baixo. Aí, depois, o padrão da cor azul. Que é a cor cancún. E aí, voltamos a repetir, né? O padrão lilás, o padrão laranja, o padrão azul. E assim, continuamente. Sempre entre um padrão e outro. Uma carreirinha de ponto baixo. Usando essa cor clarinha, tá? Que é a cor massa 2219, o código. Então, os padrões. Eles sempre vão ser iguais na mesma cor, né? O padrão lilás sempre vai ser igual. O padrão laranja sempre vai ser igual. E o azul também, um igual ao outro. A gente vai intercalando esses três padrões. Até crescer o tamanho do quadrado da nossa almofada, tá? Como eu falei lá com vocês. A quantidade de correntinha inicial é múltiplo de 3 mais 1. Então, se você quiser adaptar o tamanho da sua almofada. Também é super tranquilo de fazer. Então, assim ficou a nossa primeira parte. Que é a parte da frente, tá? A gente ficou com 32 carreiras. Cresceu ela, né? Por 32 carreiras. Intercalando esses padrões de pontos e essas cores. Mas você também pode fazer ela toda de uma cor só, lisa, tá? Aí vai de acordo com o seu gosto. Ó, vou mostrar mais pertinho como ficou os padrões. Depois eu fiz a carreirinha de acabamento, né? Todo em ponto baixo na corzinha mais clara. E ela ficou assim. Essa aqui é a primeira parte da nossa almofada com 32 carreiras. Como eu falei, eu já coloquei um marcadorzinho aqui. Porque a gente agora vai costurar, né? Vai unir isso tudo. Aí eu vou virar aqui na parte de trás, ó. E vou mostrar a segunda parte aqui pra vocês, ó. Que é essa aqui. Que ela é a parte de trás da nossa almofada, tá? Ó. Ela ficou com 29 carreiras. Ela é um pouquinho menor do que a primeira parte, ó. Tá vendo? Que ela a gente encaixando aqui, ó. Ela é um pouquinho menor que a nossa primeira parte. Ela fica um tiquinho menor aqui, tá? É justamente pra essa terceira parte encaixar aqui, ó. E aí a gente tem as nossas três partes da almofada pra costurar, tá? Então, a primeira parte ficou com 32 carreiras. A minha segunda parte, que é essa aqui um pouquinho menor, ficou com 29 carreiras. É do mesmo jeito. A gente começa o mesmo padrão, vai crescendo ela do mesmo jeito até a carreira 29. E por fim, a gente tem a terceira parte, que é essa parte curtinha aqui, né? Que ficou com cinco carreiras. A gente só fez o padrãozinho roxo, né? Lilás. A carreirinha de ponto baixo. E depois o padrão na cor laranja, né? Nesse laranja bem lindo. Então, a gente ficou assim. Também fizemos toda a volta o acabamento em ponto baixo. Nas três partes a gente tem esse acabamento em ponto baixo, tá, gente? Porque agora a gente vai costurar unindo essas três partes aqui pra nossa almofada ficar pronta, tá? Aqui você pode costurar ou essa terceira parte aqui por cima, né? Que ela vai ficar uma abinha. Ou então, ela por baixo. Eu vou costurar ela por baixo, tá legal? E aí, agora, unir aqui. Coloquei um marcadorzinho no cantinho, que a gente tem três pontos baixos no canto. Então, eu entrei no pontinho do meio desse ponto baixo, dos dois lados, e prendi. Pra gente se guiar, né? E costurar certinho, não ficar perdido, ó. E prendi aqui desse lado também. E vou começar a unir as laterais. Com o meu fio mais claro, né? Que é esse tonzinho de off-white. Vou aqui começar unindo, tá? Eu vou costurar aqui, pegando nessa carreirinha de ponto baixo que a gente fez aqui, tá vendo, ó? Essa carreirinha é bem aqui. Mas vou pegar só a parte aqui, a alcinha de dentro, ó. Vou pegar só essa alcinha de dentro de um lado e a alcinha de dentro do outro lado também. Vou contar aqui pra saber a direção do ponto, ó. Então, vou pegar a alcinha de dentro dos dois lados, ó. Tanto do lado de trás, quanto do lado da frente. Uma alcinha de cada lado. E assim a gente vai fechando a nossa almofada, vai unindo. Então, entro aqui, trago o meu fio. Faço uma correntinha pra prender esse ponto, que já vai contar como o seu primeiro ponto baixo. Assim, e sigo só costurando, ó. Pego na alcinha de trás desse ponto e na alcinha de trás do ponto também, da parte que você tá costurando aqui atrás, né? Faço um ponto baixo. E assim, pego uma alcinha de cada lado e sigo só fechando as duas partes. Cheguei aqui no pontinho do canto, que eu tinha deixado marcadinho. E pego também uma alcinha de cada lado e faço um ponto baixo. E vou tecendo. Aqui, ali na frente, a gente já vai começar a unir, né? A terceira parte também, né? As três partes, digamos assim. É na cor roxa aqui que a gente começa a unir a outra parte também. Então, presta atenção pra não ficar pra trás, né? Ó. Chegamos aqui na cor roxa. E agora, eu começo a costurar por esse trechinho aqui as três partezinhas, né? Então, eu pego aqui um ponto aqui da frente. Aí, esse meiozinho que fica, eu posso pegar na cabeça do ponto completo, né? Aquelas duas alcinhas. E pego um só alcinha de trás, lá de trás. E faço aqui. Só na alcinha de trás desse ponto. Aí, nesse que tá no meiozinho, né? Pego no ponto completo. E depois, só a alcinha de trás do ponto de trás, ó. E assim, eu vou fazendo. Só por essa partezinha aqui, que eu fico com as três partes juntas. E vai indo. Essa parte é bem tranquila de fazer. Só vai contornar com o ponto baixo por toda a volta. Não tem segredo nenhum. Pronto. Já uni aqui as três partes já estão presas, ó. Já prendi. Agora, eu vou seguir com as duas partes aqui que me restam. Fazendo da mesma maneira, né? Pegando só a alcinha de trás desse ponto. E a alcinha de trás do ponto lá da parte de trás também. E aí, só vou fazendo ponto baixo. Bem simples. Bem tranquilo por toda a volta. Vou dar uma adiantada aqui. Quando eu chegar lá do outro lado. Né? Que você vai fazer aqui, costurar toda a volta. Dando a volta aqui. Quando eu chegar aqui de novo, que eu vou unir as três partes do lado de cá. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês como faz. Fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Mas, volto pra dar uma reforçada, tá bom? Cheguei aqui do outro lado. Onde a gente tem de novo as três partezinhas, né? Vou fazer igual eu fiz lá do outro lado, tá? Peguei a alcinha de trás desse lado. As duas alcinhas da partezinha que fica no meio. E só a alcinha de trás dessa outra parte de trás. Então, fecho com ponto baixíssimo. E assim, eu vou fazendo até passar aqui por essa partezinha que fica os três juntos, né? As três partezinhas juntas, ó. Tô aqui quase acabando já. Chegando aqui no cantinho. E o último pontinho aqui de união. Daí, eu sigo só tecendo daquele mesmo jeitinho. Pegando a alça de trás da frente, a alça de trás da parte que tá atrás. E vou seguindo fazendo ponto baixo. Que daí a gente consegue esse detalhezinho. Essas alcinhas que ficam livres aqui na frente, tá vendo? Fica mais bonitinho. Chegando aqui na voltinha. Tirar meu marcador. Meu pontinho é do meio. E aí, só sigo aqui. A gente tá completando a volta aqui onde a gente começou. A gente começou bem aqui. Vou andar esse pedacinho. Terminar aqui. E aí, volto pra mostrar pra vocês como que ficou pronta a nossa capa de almofada. Bem maravilhosa. Finalizei aqui a junção, né? Olha que bonito que ficou. Dá um detalhe bem bonito, né? E aí, vou finalizar aqui... Essa carreirinha aqui, né? Aqui eu tenho a correntinha que eu comecei a carreira. E aqui é a primeira cabeça do ponto. Vou entrar aqui na primeira cabeça do ponto. Levo esse fiozinho que eu já cortei lá pra trás. Volto aqui no último ponto que eu fiz, ponto baixo. Entro só na alcinha de trás. E levo esse fio pra lá também. Fiz uma falsa cabeça aqui nessa correntinha. Agora, aqui eu tenho esses dois fiozinhos pra arrematar. Você pode trazer eles pro avesso do seu crochê, ó. Traz pro lado de dentro. Pra gente esconder esses fiozinhos, tá? Porque com a ajuda da minha agulha de crochê, vou trazer eles pro meu lado avesso. Pra eu poder arrematá-los. Puxei tudo. E aí, você vai arrematar igual eu já ensinei como arremata os outros fiozinhos, tá? Agora, pra fazer o fechamento dessa almofada, eu escolhi colocar botões. Então, eu vou pregar aqui três botões aqui, tá? E você pode aqui optar por botar um zíper, um outro tipo de botão. Aqui, eu decidi fazer a dobrinha, né? Por dentro. Então, esses botões eu vou pregar na parte de dentro aqui. Pra na hora que eu abotoar aqui, eu abotoar com essa parte de fora, tá? Então, eu vou aqui pregar os botões. Tenho aqui minha agulha. E aí, eu volto pra gente dar continuidade. Então, gente, pra pregar o botão, não tem mistério, né? Tô aqui com o fiozinho, preso na minha agulha com um nó. Vou vir aqui, prender. Dou mais uma entradinha. Aí, fica um ezinho assim. Eu passo minha agulha por dentro pra dar outro nó. Passo uns dois nozinhos aqui, pra firmar bastante meu fio. Vou colocar meu botãozinho. E só passar de um lado pro outro. Aqui, eu passo, gosto de passar umas quatro vezes. Dá umas quatro voltas aqui com o fio. Pra ficar bem presinho. E depois, dá nozinho pra arrematar. Aqui, eu tô com o fio dobrado, né? Na minha agulha. Eu passei duas vezes. Vou passar umas quatro. Pra ficar bem presinho esse botão. Ou até mais. Porque essa linha que eu tô, ela é bem fininha. Eu gosto de pegar uma linha mais grossa pra pregar botão. Mas essa era a cor roxinha que eu tinha, que mais se aproximava. Então, eu usei ela mesmo. Passei aqui seis vezes. No meu botão. Esse botão é de dois buraquinhos só. Aí, venho pro lado avesso. E arremato aqui. Dando nozinho de novo. Uns três nozinhos pra ficar bem firme. Tem segredo pra pegar botão, né, gente? Só tô ensinando aqui pra vocês. Pra videoaula ficar mais completinha, né? Ensinar direitinho. Mas, pregar botão é bem fácil de fazer. Acho que você deve saber pregar botão, né? Corto. E aí, pronto. Agora, é só abutuar aqui entre os pontos mesmo. Usando o próprio crochê pra abutuar. Ficamos assim. Agora, eu vou pregar os outros dois e volto quando estiver pronto. E assim ficou os meus botões costurados aqui, ó. Ou dessa maneira. Coloquei três botõezinhos. Se eu quisesse pra colocar mais botão. Ou, como eu falei, escolher uma outra alternativa de fechamento pra sua almofada, tá? Ficou bem legal. Olha que linda. E assim ficou a nossa capa de almofada. Maravilhosa. Super colorida. Olha o acabamento que lindo que ficou. Essa é uma das capas. Essa aqui, eu chamei ela de capa rendada. Porque ela tem esse desenhozinho, né? Mais elaboradinho. E assim ficou. A nossa capa rendada. Maravilhosa. Agora, eu vou começar a ensinar pra vocês a nossa segunda almofada. Que é a almofada lisa. Eu chamei assim porque ela é feita num padrão mais simples, em que eu só usei ponto alto sobre ponto alto e ponto baixo. Então, é um padrão bem mais simples do que a outra, né? Que eu chamei de rendada. Ela é retangular, né? Ela é um pouco menor do que a primeira. Ela também tem 40 centímetros de largura. Mas ela só tem 24 centímetros de altura. A nossa primeira almofada, ela tinha 40 por 40. Essa aqui não, essa aqui ela tem 40 por 24. É um padrão bem mais simples de desenvolver, tá? E aí, eu vou também construída da mesma maneira que a outra, na verdade. Em três partes, né? A primeira parte é essa parte aqui da frente, né? Que é a parte maior do nosso retângulo. Um retângulo maior que a gente vai trabalhar. Ele tem aqui 19 carreiras. Então, a gente trabalhou o seguinte padrão, ó. Quatro carreirinhas da cor roxa em ponto alto, uma carreira de ponto baixo na cor mais clara. Quatro carreiras de ponto alto na cor laranja, uma carreira de ponto baixo na cor mais clara. Quatro carreiras de ponto alto na cor azul, uma carreira de ponto baixo na cor mais clara. E por fim, quatro carreiras de ponto alto na cor roxa ou lilás, né? E depois a gente vai trabalhar toda a volta aquela mesma carreirinha de acabamento, né? Que a gente fez na outra almofada. Só que aqui a gente vai fazer ela na cor lilás, né? Ou na cor predominante da sua almofada. Aqui o que predomina é a cor lilás, a cor roxa, né? Então, a gente fez aquela carreirinha de ponto baixo de acabamento toda roxa também. Então, aqui a gente ficou com 19 carreiras nesse retângulo maior, que é a primeira parte. Quando eu viro a minha almofada, aqui eu consigo visualizar também as duas partes de trás, né? Uma parte maior e outra parte menor. Aqui também, da mesma maneira que a gente fez lá na frente, ela também vai ser agrupada aqui em quatro carreirinhas de ponto alto em cada cor, né? Separada por essa carreirinha de ponto baixo. E nessa segunda parte, que é essa parte de trás, a gente fez 17 carreiras. Então, a frente, que é a primeira parte, a gente fez 19 carreiras. E essa parte aqui, a gente fez duas carreirinhas a menos aqui no final. E ficamos com 17 carreiras. Aí, a gente chega na nossa terceira e última parte, que é só essa abinha aqui. Quatro carreirinhas de ponto alto na cor roxa, na cor lilás, né? Aqui, a gente só tem quatro carreiras, tá? Todos esses retângulos, eles vão ser contornados com aquela carreirinha de acabamento em ponto baixo, tá? Assim como a gente fez na outra almofada. Essa almofada, a gente não vai precisar de contagem de pontos, que seja múltiplas correntinhas de algum número. Não vai precisar disso, né? Ao contrário do que a gente fez na primeira. Então, a gente vai medir o tamanho que a gente gostaria que fosse a nossa almofada. Aqui, no caso, a minha ficou com 40 centímetros. E, simplesmente, vai fazer a quantidade de correntinhas e começar a tecer o padrão. A gente não vai precisar calcular o número de correntinhas, nem nada disso, tá? Já tô aqui com algumas correntinhas feitas pra fazer a nossa amostra. E vou começar aqui com a minha cor roxa. E vou só explicar pra vocês como eu fiz as carreiras subir aqui a carreira, como eu subi as carreiras de ponto alto, de ponto baixo também. A troca de cor eu já ensinei no vídeo da... Na primeira parte do vídeo, né? Na outra almofada. Então, vai ser mais uma introdução mais resumida aqui dessa almofada. Porque boa parte do que eu vou fazer nessa almofada, eu já fiz na outra almofada também. Como troca de cor, como a carreira de contorno da borda, a carreira de costura. Vai ser, basicamente, a mesma coisa, tá? Então, aqui, tô com as minhas correntinhas pra fazer uma amostrinha. Vou contar aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Na minha quarta correntinha, eu vou entrar na alcinha de trás dela, aqui atrás, ó. Vou fazer um ponto alto. E vou seguir colocando um ponto alto pra cada correntinha de base, mas usando essa alcinha de trás aqui da correntinha, ó. Só faço ponto alto, um ponto alto pra cada correntinha de base. É bem simples. Terminei aqui minha primeira carreira de ponto alto, ó. Ficou desse jeito. Agora, eu vou ensinar pra vocês como que eu subo a carreira em ponto alto também, tá? Porque aqui, num padrão da nossa almofada, seriam quatro carreiras de ponto alto, tá? Então, eu subo aqui duas correntinhas, que não contam como ponto, tá? Viro o meu trabalho. E a partir aqui do primeiro ponto de base, ó, eu volto a fazer pontos altos. Um ponto alto pra cada pontinho de base, ó. Então, eu entro na cabeça do ponto e faço um ponto alto. Sigo colocando um ponto alto pra cada ponto de base. O padrão dessa almofada é bem simples, gente. O que dá mesmo charme pra ela são as cores mais vibrantes, né? O colorido, o listrado, que dá um charme a mais. Eu, particularmente, adoro peças assim, sem muita textura, mais lisas. Eu acho clean. Até se você quiser fazer ela numa única cor, né? Eu acho que fica super charmoso, né? Peças usando só ponto alto ou só ponto baixo. Eu acho bem bacana. Então, é só isso. Só vou tecendo ponto alto sobre ponto de base, cada ponto de base. Cheguei aqui no final, nas minhas três correntinhas que eu usei pra subir. Entro na minha terceira correntinha. E faço meu último ponto alto. Ficamos assim, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, você só vai repetir essa segunda carreira, tá? Aqui, no padrão da nossa almofada, a gente tem quatro carreiras de ponto alto na cor roxa, né? Depois, quatro na laranja, quatro na azul e quatro na roxa de novo. Isso na nossa primeira parte, né? Que é a parte da frente, o nosso retângulo maior. Então, você só vai repetir essa segunda carreira por mais duas vezes, né? Aqui, eu já tenho duas carreiras, vou fazer mais duas carreiras subindo da mesma maneira que eu ensinei vocês aqui. Nessa última carreira que eu ensinei, né? Sobe duas correntinhas e segue colocando ponto alto sobre ponto alto, tá? Aqui, eu vou trocar de cor já pra simular esse ponto baixo aqui. Que, na verdade, é do mesmo jeito que eu já ensinei vocês. Mas, vou fazer aqui de novo, corto. Venho aqui com a minha cor nova. Fecho, termino de fechar meu ponto alto, né? Porque eu deixo ele abertinho assim. Faço uma correntinha que não conta como ponto. Viro o meu trabalho e só coloco um ponto baixo pra cada ponto de base. Só isso. Cheguei aqui no final da minha carreira, né? Deixo o meu ponto baixo abertinho. Corto. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto com vocês. Na cor laranja, tá? Que, na verdade, vai ser do mesmo jeito que a gente fez a segunda. Aqui, eu troco de cor. Fecho o meu ponto baixo. Subo duas correntinhas. Que não contam como ponto. Viro o meu trabalho. E coloco um ponto alto pra cada ponto de base. É um padrão bem simples, tá? Só vai trabalhar mesmo isso. Ponto alto e ponto baixo. Faço um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, no meu último ponto. Faço meu último ponto alto. Então, é só isso, gente. Vocês vão repetindo, trocando de cor. E repetindo o padrão, né? Aqui, como eu disse mais uma vez, fiz quatro carreiras de ponto alto de cada cor, intercalada por uma carreira de ponto baixo. Nessa cor mais clarinha, né? Na primeira parte, eu fiz 19 carreiras. Na segunda, 17. E na terceira parte, eu fiz só quatro carreiras de ponto alto, tá? Lembrando que as quantidades de correntinha que você vai começar, elas vão ser a mesma em todos os retângulos, né? Aqui, pra tecer essa almofada de 40 centímetros, eu teci, comecei ela com 57 correntinhas. Então, eu começo a primeira parte com 57. A segunda parte com 57 correntinhas. E a terceira parte com 57 correntinhas. Isso nas duas, vale pras duas almofadas, tá? O que vai mudar realmente é a quantidade de carreira que você vai trabalhar em cada uma das partes, tá? Agora aqui, ó, vou usar essa amostrinha só pra reforçar aquela carreirinha de contorno que eu já ensinei pra vocês. Lá na outra almofada, né? Que é aquela carreirinha de contorno toda volta aqui, pra em seguida a gente fazer o fechamento. Nessa almofada, eu usei a cor roxa pra fazer essa carreira de contorno. Eu achei que ia ficar mais legal, porque o roxo predominou aqui nessa almofada, né? Então, eu fiz a carreira de contorno na cor roxa e o fechamento também na cor roxa. Então, assim como eu fiz na outra almofada, eu entro aqui em um pontinho aleatório aqui em cima, passo esse fio, faço uma correntinha, que vai contar com o meu ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar aqui no pontinho do canto, ó. Aqui, eu vou colocar três pontos baixos juntos, pra fazer essa voltinha. Aí, onde eu tiver carreira de ponto alto, eu vou colocar dois pontos baixos na lateral da carreira. E onde eu tiver carreirinha de ponto baixo, como essa carreirinha aqui mais clara, eu vou colocar só um ponto baixo, tá? Aqui, eu já tenho um ponto baixo dessa voltinha e vou colocar outro ponto baixo aqui. Sempre tenta pegar duas alcinhas nessa lateral, tá, gente? Cheguei na carreira de lateral do ponto baixo, né? E faço um ponto baixo. Cheguei na carreira da lateral de ponto alto, faço um ponto alto, dois pontos altos aqui do ladinho. Fiquei com dois pontos altos na lateral da carreira. Mais uma vez, lateral de ponto alto, faço um ponto baixo, opa. Um ponto baixo, outro ponto baixo aqui no cantinho. Agora, aqui, cheguei no cantinho novamente, e vou repetir aqui três pontos altos nessa voltinha. Dois, três. E aqui, chegando nas correntinhas iniciais, coloco um ponto baixo pra cada ponto, pra cada correntinha de base, né? Aí, agora, é só dar a volta no seu retângulo, seguindo a mesma coisa, chegando nos cantinhos, colocando três pontos baixos. Aí, chegando na lateral das carreiras, seguir do mesmo jeito que eu ensinei aqui pra vocês. Aí, você vai dar a volta em toda a sua peça, né? Em ponto baixo, pra dar um acabamento melhor, e também servir de base pra quando você for unir as partes da sua almofada, né? Ficar um acabamento mais bonito, mais caprichado, na hora que a gente for fechar a almofada. Chegando aqui no final da minha carreira de contorno, posso cortar o fio, deixando um pedacinho pra acabamento. E assim como eu fiz na outra almofada, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, a gente puxa esse fio e faz uma falsa cabeça de ponto pra essa correntinha, a primeira correntinha que a gente fez, né? Passo através da primeira cabeça de ponto baixo, volto aqui no último ponto baixo, pegando só na alcinha de trás, e levo pra trás. E assim ficou o nosso contorno, tá? Aí, os fios também eu já ensinei como que arremata, e é bem simples esse padrãozinho, só trabalhando ponto alto e ponto baixo. Agora, a costura da nossa almofada menor, né? Que é essa aqui lisa, vai ser a mesma coisa que a almofada rendada. Do mesmo jeito, a gente vai unir também com ponto baixo, pegando na alcinha de trás do ponto, tá? Vai ser igual. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como ficou as três partes dessa almofada, tá? Aqui a gente tem a primeira parte, que é a parte maior, né? O retângulo maior. Ele ficou aqui com 19 carreiras, né? Do início ao fim. Então, quatro carreiras na cor roxa, aí uma carreirinha de ponto baixo na corzinha mais clara. Quatro carreiras nessa cor laranja, carreirinha de ponto baixo, quatro carreiras na cor azul, carreirinha de ponto baixo, quatro carreiras na cor roxa de novo, tá? Você pode aqui também alterar essas cores, de acordo com o seu gosto. A carreirinha de acabamento, toda volta em ponto baixo, como vocês já viram, a gente fez no lilás mesmo, tá? Então, a gente fez toda a volta esse acabamentinho. E assim ficou essa parte maior da nossa almofada, a primeira parte, tá? Com 19 carreiras e o acabamento de ponto baixo toda volta. Agora, eu vou virar aqui, que eu já coloquei encaixadinho aqui, ó, com os meus marcadores, já as três partes. Aqui, a gente tem a segunda parte, né? Que é um retângulo intermediário, digamos assim, ó, como ele ficou. Então, essa parte, essa segunda parte, a gente ficou com 17 carreiras. A gente só fez duas carreirinhas a menos no final desse roxo. Ao invés de fazer quatro carreiras de roxo no final, a gente só fez duas carreirinhas do roxo. E ficamos com 17 carreiras nessa segunda parte aqui, ó. Também com o acabamento toda volta em ponto baixo, tá? Por toda volta. E aí, chegamos à nossa terceira parte, que é esse retângulozinho mais estreitinho, né? Que vai servir aqui pra gente costurar nossos botões, pra botar a nossa almofada. Ela vai ficar embutida por dentro, né? Aqui, a gente tem quatro carreirinhas de ponto alto na cor roxa, também com acabamento de ponto baixo toda volta, tá bom? Então, ó, a primeira parte, que é essa, a gente tem 19 carreiras. A segunda parte, a gente tem 17 carreiras. E a terceira parte, a gente ficou com quatro carreiras. Ajustei elas aqui, tá? Encaixei essa partezinha menor por dentro, pra gente embutir aqui e pregar nossos botões. E a costura na volta, né? O fechamento vai ser idêntico à outra almofada. Então, eu vou dar uma acelerada, até pra nosso vídeo já tá extenso demais, né? Ensinando as duas almofadas. Como é a mesma coisa, igual a costura, né? A gente vai começar costurando em ponto baixo, depois vai unir aqui as três partes, dá a volta, né? Tudo em ponto baixo. Vai ser do mesmo jeito. Eu vou dar uma acelerada nessa parte, até pra não ficar repetitivo também. Finalizei aqui a minha costura, toda a volta aqui, da nossa almofada. Ficou linda. Ficou assim. E também já costurei os botões. Também coloquei três botões aqui atrás. E o abutuamento também, já usando o próprio ponto alto aqui pra abutuar. E assim ficou a nossa outra capa de almofada, super fofa. Vai ficar linda no quarto do Joaquim, tá? Nessas cores maravilhosas. Nossa segunda almofada, né? Que eu ensinei pra vocês a rendada. E agora eu tô ensinando essa aqui mais clean, né? Mais lisa, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Vou deixar aí na frente, no finalzinho do vídeo, uns takes das duas almofadinhas prontas pra vocês verem como que ficou. Beijo e até a próxima.